E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, Mutation com Azagara. E nós temos 3 Mutation que os inimigos mortos eles revivem novamente, 2... Estruturas eles podem atacar, eles soltam alguns lasers, então tem uns 3 Mutation, mas posso falar que sim, ele dificulta um pouco, porque as estruturas eles atacam, por exemplo, eles ficam soltando vários lasers né, então meio que acaba matando muito as suas tropas assim que nem bosta né. Então não é assim tão difícil, mas é lógico que tem um pouco mais assim de dificuldade comparado quando você tivesse jogado ele no modo normal né, então, posso falar né, que ele é um pouco mais difícil, mas nada assim tão surreal tá, jogando com Azagara posso falar que eu consegui não jogar tranquilamente, mas teve assim alguns momentos de dificuldade, mas deu para gerenciar assim bem né, a jogabilidade. Outra coisa, quando eu joguei com o Honey Horner né, depois com Azagara eu tinha jogado com o Honey Horner, mas não deu muito certo porque eles, como é que fala, a defesa da base né, ele meio que estava destruindo todos os meus barracos motivadores que é o Assalto Galleon né, então não deu muito certo, pois eu estava perdendo muito, muito dessas naves. Então qual que é a defesa? Eu não sei para quem já chegou a jogar com aquele lá, eu esqueci o Alarak né, tem um especial dele que quando você vê né, que está vindo ataque na sua base, você solta em qualquer estrutura, então começa a sair vários laser azul né, e fica matando as tropas, então é basicamente a mesma coisa que tem nesse mutation, e o negócio assim ele ataca também para aqueles tropas distantes né, então não deu muito certo jogar com o Honey Horner né, então eu tive que apelar para o Artanis cara, então vocês sabem que com o Artanis assim, é uma tropa forte, barrudo né, então depois né, da Azagara eu tentei novamente com o Artanis e deu certo, é lógico que também não foi com aquela dificuldade assim tão fácil assim né, porque ele estava destruindo muito as minhas tropas né, mas eu consegui contornar, é lógico que eu não consegui ficar com 200 de tropa né, estava assim entre 100 mais ou menos, mais ou menos a metade, pois estava morrendo muito rápido as minhas tropas, mas é lógico que depois que eu coloquei os Tempestes, eu já estava conseguindo segurar um pouco mais né, então vocês vão ver né, que nessa gameplay eu vou perder assim muita tropa, mas vocês sabem que com a Azagara eu consigo repor com uma facilidade enorme né, então, já que é mutation, em vez de fazer 3, vou fazer 4 hatcheries, então, esse aqui vai ser a estratégia, mas de resto a gente vai conseguir fazer assim, tranquilamente, aí aqui eu vou tentar fazer 30 de peão, aí vou fazer só mais aqui, mais uma estrutura para poder completar aqui o máximo de estruturas possíveis e destravar trapas aéreas, eu não sei se o meu colega vai ser de grande ajuda, porque ele é Reynor nível 2, então ele ainda está muito, como é que fala, está imaturo né, ainda não tem todos os upgrades, então eu acho que nesse mapa eu vou ter que correr um pouco mais do que ele né, aí vou fazendo aqui alguns upgrades né, com a Azagara, alguns upgrades de arma aí, de defesa vou fazer aqui mais um hatchery, como tudo? evolution tem, tem, metamorphosis completed E no total fizemos aqui quatro reteres, então nós vamos ter uma alta produtividade de tropas. E terminando esse período de escuridão, eu vou focar somente em tropas e a gente vai sair atacando que nem louco. Aí eu vou colocar algumas pequenas defesas, tanto terrestres quanto aéreas. Não tem mais minerações. Nós precisamos de mais minerais. Metamorphosis, completo. Nosso inimigos estão em combate. Muitos não estão em combate. Mas o bom é que pelo menos eu estou conseguindo repor as minhas tropas. Então, é, eu consegui. Eu vou descer, né? Geralmente eu fico aqui, eu não subo muito. Eu vou aqui embaixo que é um pouco melhor, né? É bom você garantir aqui embaixo porque... As tropas assim, primeiro as tropas ele vai vir pela parte de baixo. Então se você não destruir aqui vai ficar bem mais difícil pra você, né? Então eu prefiro focar aqui embaixo. Aí deixa meu colega, se ele quiser ficar no outro canto, então deixa ele. Aí eu vou focando por aqui. Aí eu estou com 70 de tropas. Já caiu pra meia, meia oito. E aí Não somos menos nutrientes em nosso tronco. A trabalho é descoberto. Não temos maisusingmind terrenzy em combate. Nossas forças estão sob ataca. Não há nada. Minha tropa infestada está disponível. 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 Minha troca o que a base está disponível. Minha tropa infestada é destruída. Minha tropa infestada está disponível para você. Minha tropa infestada está disponível. Minhas forças têm encontrado seus inimigos no combate. Eu estou com 75 de tropas, então está em uma quantidade boa. Acredito que se chegar próximo de 50, aí não está muito bom, mas eu estou com 85, então está ótimo. A gente está aqui por uma noite dura, mas eu sei que vamos ter uma noite. Estou seguro que você não quer fazer isso, comandantes. O investidor está aqui em qualquer minuto. Muitas mineras. Mais... Revolução. Tô com 47 de tropas. Ah, caramba. Tá matando aqui meus... Meus overlords. Vou ter que repor aqui a quantidade. Nossas forças têm encontrado os inimigos em combate. Nosso inimigo... Nosso inimigo... Nosso inimigo... Nosso inimigo... É bom o que a gente está fazendo. Mas... Eu tenho um advogado contra eles, comandantes. Será mais fácil tirar as estruturas no dia-o. Os inimigos têm encontrado os inimigos em combate. Eles precisam... Até que parte da noite eu tô continuando a atacar então... Isso é... Eu vejo como algo positivo. Se bem que... Minhas tropas deles estão morrendo... No caminho, mas... Estamos destruindo então... Que beleza. Em combate. Desenvolvível. Não se preocupe lá. Se a base derrubar para os inimigos, esse planeta vai ser perdido. E o legal é que meu colega ele tá focando na defesa da base. Né? Então ele colocou... Na parte traseira da base, ele colocou acho que algumas estruturas de defesa. Então... Bom, acho que o bom é que cada um tá fazendo a sua parte. Então... Isso que é o importante. Então... Ele tá segurando a... A... A parte traseira da... Da base. Qualquer coisa... Ou será que eu volto pra ajudar? Opa, opa, acho que eu vou ter que ajudar. Deixa eu voltar aqui minhas tropas. Vou colocar pelo menos algumas algumas pequenas defesas aqui só pra fala que tem né A base do nosso alívio está atrapalhada. 99% mais minerais, nosso alívio está atrapalhada mais minerais A Frenzy Más agora está preparada. Nosso alívio está atrapalhada. Os inimigos vão nos atrapalhar tudo o que querem. Pronto, será nosso turno. Nosso alívio está atrapalhada. Querem mais atrapalhada. Vamos lá, comandos. Temos que cair o suficiente da infestação hoje para não cairmos atrás. Os inimigos estão atrapalhados. Vamos fazer trabalho, comandos. Temos que cair o suficiente da infestação hoje para não cairmos por trás. Precisa mais estruturas e esta emendada. Não tem excesso de minerais. Nossas forças estão em um lugar melhor. Nossas forças estão em um lugar melhor. Nossos alias estão em um lugar. A infestação está disponível. Nossos forças estão em um lugar melhor. Nossos alias estão em um lugar melhor. Nosso porcentagem está em um lugar. Nas bolas estão em um lugar melhor. Queremos começar em um lugar melhor. De acordo com a Eplanagem nos balanços do nosso português. 16 17 minutos e já teria terminado o jogo mas é que já que é muito deixa a gente talvez passe de 20 minutos eu acho oi 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 e eu vou falar que meu colega mesmo sendo o level 2 o cara tá sendo bem prestativo então não posso inflamar e aí oi aí maravilha oi a gente realmente joga com a zagara é muito legal beleza agora só falta aqui um tequinho aqui pra gente finalizar a gente não fez o missão bônus então eu vou avisar é pro cara parar de atacar e outra que a essa altura do campeonato talvez ele já tinha que ter tirado os battle cruiser mas vou dar um desconto porque ele focou na defesa da base então tá perdoado e aí e aí e aí e aí a gente vai com andres vou pegar a noite agora só falta aqui esse tanto mas eu só vou destruir um pouquinho e eu vou fazer o missão do vai o feio aí vou falar para o cara para segurar um pouco como deixa umas duas ou três estruturas eu vou lá pra matar o vairopejo eu coloquei pra ele parar e aí eu falei vamos fazer o missão bônus o que essa ideia é vai no feijinho vai no feijinho Nossas forças têm encontrado o inimigo no combate. Nossos alunos estão incronizados. Nossos alunos não têm suficiente minerais. Nossas forças são incronizados. Você já me garantiu um monte de problemas, ajudando. Eu ia mandar uma pesquisa para exterminar essa coisa depois da missão. Nossos alunos não têm maio. Nossos alunos estão incronizados. Nós precisamos de que nossas forças estão sob atingida. Nosso inimigo está em combate. Ae! Deixa eu defender aqui. Ajuda meu colega. E nós já vamos, depois disso, destruir a base inimiga. Então a gente já está quase terminando. Agora que há, vamos finalizar. Hooray! Eu vou soltar aqui o especial da Zegara! É! Good game! Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! Confedido! Funde! 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 Chapos! Funde! Funde! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.